De olho na tela do celular para não perder nenhuma promoção online, as compras pela internet sempre fizeram parte do hábito de consumo da Ana, principalmente no período da pandemia. A jovem costuma comprar mais itens para o trabalho. Porque a gente passou mais tempo em casa, então como a gente não podia sair, era o meio que a gente tinha de passar tempo e das coisas chegarem mais fáceis até a gente. E eu compro muito produto, compro roupa, mas compro muito produto para trabalhar. Compro cílios, compro os utensílios que são necessários para auxiliar a gente. A Ana faz parte de um perfil de consumidor que tem contribuído para o aumento das vendas online nos últimos anos. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o e-commerce registrou quase R$ 170 bilhões em vendas em 2022. Uma alta de 5% em comparação com 2021. Já a previsão para 2023 é que o setor tenha R$ 185 bilhões em faturamento. Primeiramente que hoje você encontra tudo no comércio eletrônico. Então você consegue itens dos mais simplórios aos mais complicados. Segundo aspecto é a possibilidade de em sete dias você desistir do negócio e ter o dinheiro de volta, mesmo que aquele produto não tenha nenhum defeito. Então esse é um facilidador. Somando essa diversidade com a facilidade de desfazer o negócio, assim nós percebemos esse crescimento absurdo da venda online. Apesar da expansão no e-commerce, o consumidor precisa tomar alguns cuidados para evitar cair em um golpe. A principal dica é ficar atento nas informações da empresa e escolher um site seguro para fazer a compra. Então a primeira dica é a mais importante, é você ter o hábito de comprar em determinado site. Aquele site que você já tem negócios, já tem histórico. Segunda dica, não acreditar em milagres. Quando o preço é muito baixo, a condição de pagamento é baixa demais. E principalmente a forma de pagamento é pix. Já é um forte indício que você está se encaminhando para um golpe. Se vai optar por um site novo, não aceite sites de fora do Brasil. E como é que você sabe que um site é de fora do Brasil? É quando ele termina .com, não tem o BR. Por que é melhor pegar um site brasileiro? Porque aqui no Brasil você tem o PROCON para responder, você tem a legislação penal. E quando você está com um site hospedado fora do Brasil, que não tem o BR, PROCON não pode agir, polícia não pode agir. Então é uma porta aberta para os bandidos. E a Ana sabe bem a importância de seguir essas orientações antes de fazer uma compra na internet. Normalmente a gente olha a avaliação das outras pessoas que compram para saber se o produto realmente chegou, se é de boa qualidade, se veio tudo certinho. E é uma questão, tipo assim, comprar, que nem, eu não costumo muito comprar por pix, por exemplo. Eu compro no cartão de crédito, que às vezes é uma forma melhor da gente recorrer se caso acontecer alguma coisa.